Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal um guassuano viajante. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Agora são 11 horas, com mais 13 minutos, e nós estamos passeando aqui na nossa querida cidade de Mojiguassu. E você vem de carona comigo. Hoje, segunda-feira, mais uma semana de trabalho começando. Devemos agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo trabalho. Nós estamos aí na rua, fazendo aquilo que nós gostamos, além de estar trabalhando, gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E você vem comigo! Estamos aqui hoje na zona norte de Mojiguassu. Temperatura 16 graus. Pessoal, tem feito bastante frio aqui na cidade. Final de semana, sábado, ontem, de manhã e à noite, está fazendo frio. Durante o dia, até que está gostoso. Está um solzinho. Hoje, o céu está com bastante nuvens, como vocês podem ver pelas imagens, mas não tem perspectiva de chuva. Até precisava chover, porque o ar está bem seco. Mas agora é época, né? Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha. Meu, muito obrigado! É uma alegria saber que vocês estão aí do outro ladinho da tela. E para você não esquecer, deixar aí o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda bastante, pessoal. E você que chegou agora, está vendo o vídeo do Guassuano pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever. E ao se inscrever, ative lá o sininho de notificações para que você receba alertas aí de novos vídeos que serão postados aqui no canal. Para se inscrever, não paga nada, é totalmente gratuito. E você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Então, se inscreva, venha fazer parte aqui da família Um Guassuano Viajante. Pessoal, hoje viemos aqui na zona norte de Mojiguassu, estamos aqui na avenida Suécia. Essa avenida, ela cruza aqui uma boa parte da zona norte de Mojiguassu, ela vai até lá de cima na rodovia SP342. Essa avenida tem um tráfego intenso de caminhões, né? Como vocês podem ver pelas imagens, tem muitas empresas por aqui. Então, o tráfego de caminhão aqui é bem pesado, bem grande. Mas é uma avenida boa, bonita. Ela está nova, foi refeita há pouco tempo, né? A prefeitura passou por aqui, refez a avenida, restaurou, que estava bem judiada, né? E... O trânsito até que está tranquilo agora. Pessoal, olha, vou fazer aqui uma ressalva, tá? Eu falei 16 graus, mas eu olhei aqui no relógio, estava marcando 11 e 16, eu falei está com 16 graus, está com 25 graus, tá bom? Só acertando aqui, 25 graus agora. Está quente, 25 graus já está começando a esquentar, né? Mas eu, hoje de manhã, eu dei uma olhada na previsão do tempo. Essa semana vai ficar assim, durante o dia nessa faixa aí de 26, 25, vai chegar até os 27. E à noite de madrugada a temperatura vai cair aí para os seus 13, 12 graus. Tem bastante gente de blues ainda. É porque na sombra está friozinho. Galera, aqui é o Jardim Novo 2. Jardim Novo 2. Como vocês já sabem, e também dá para ver pelas imagens, a zona norte de Mojiguassu é bem plana. O último vídeo, pessoal, foi gravado lá em São Paulo, né? Sexta-feira eu estive em São Paulo e aproveitei e gravei um vídeo lá na bela Avenida Paulista. Obrigado a todos vocês que assistiram, que comentaram, que curtiram. Muito obrigado, tá bom? Eu sempre falo aqui que o canal existe, é porque vocês estão aí do outro ladinho da tela. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é normal isso, né? É normal, é impossível agradar todo mundo. Como eu já falei, meus vídeos aqui, a pretensão aqui é mostrar a cidade, é fazer amigos. Não tenho aquela pretensão de ganhar dinheiro, de ficar famoso, não, longe disso. Nem penso nessas coisas. O intuito aqui é mostrar um pouquinho da cidade, mostrar um pouquinho aí os lugares por onde eu ando. Eu já falei para vocês, né? Eu trabalho na rua, trabalho numa empresa aqui e aí eu faço serviço de rua, de vez em quando eu tenho que viajar. Quarta-feira, eu vou levar o diretor da empresa para o aeroporto de Viracopos. Se eu conseguir, quero gravar para vocês um pouco, mostrar lá o aeroporto, mostrar a estrada. Eu só gravo vídeos quando eu estou sozinho no carro, gente. Quando eu estou com um passageiro, aí não. Eu não fico com câmera na mão, não estou cometendo nenhuma infração de trânsito, nada. A câmera fica num suporte aqui no carro, colado aqui no para-brisa do carro, então eu não estou cometendo nenhuma infração de trânsito, não estou me distraindo, olhando o que a câmera está gravando, porque eu presto atenção no trânsito. Eu simplesmente coloco a câmera aí no suporte e acelero o carro. Galera, aqui é Jardim Novo 1. Eu já morei nesse bairro aqui em 1991. Tem tempo já, hein? Nossa, esse bairro é muito gostoso de morar, gente. Um bairro muito tranquilo, muito... É um bairro bem plano, como vocês podem ver, de ruas amplas, bem largas. Tempo bom, viu? Eu morei aqui uns dois anos. Morei numa rua aqui atrás. Aqui nesse bairro tem o cemitério do Jardim Novo, como é conhecido. Cemitério Novo, como ele é conhecido. Eu morei na rua bem atrás do muro do cemitério. Era muito gostoso, era muito tranquilo, porque os vizinhos ali não incomodavam, né? Porque o pessoal que está ali no cemitério não incomodava. Então era muito gostoso de viver, muito sossegado. Tempo bom. O dia hoje, pessoal, está aparecendo o mês de agosto, porque está assim, frio na sombra, calor no sol e vento. Como vocês podem ver pelas imagens, as árvores saculejando, né? Hoje está um ventinho e o ar está seco. Fica aquela poeira no ar, né? A gente fica espirrando toda hora. Mas é normal. Vamos reclamar, não. Vamos dar glória a Deus, agradecer a Deus por estar vivo. Diferentemente dos outros dias, né? O céu é carregado, é com bastante nuvens. Não é nuvens de chuva, né? São nuvens aí que dá para ver que elas estão até espalhadas. Mas quem sabe, Deus abençoe aí, essas nuvens se juntam e caia uma chuvinha para, pelo menos, apagar a poeira, né? Vamos entrar aqui agora à nossa direita, aliás, à nossa esquerda. Vamos cruzar essa avenida aqui e vamos entrar aqui na Vila São Carlos. Olha, eu tenho alguns pedidos de vídeo para atender. Bastante gente deixando pedido. Passe em tal lugar, passe em tal rua, gente. Eu vou atender vocês, só peço para vocês um pouquinho de paciência, tá? Conforme eu já falei nos outros vídeos, eu gravo o vídeo no meu horário de trabalho. Eu aproveito o meu deslocamento de um local para o outro e ligo a câmera para gravar o vídeo. Mas eu não posso estar desviando a rota, o caminho. Então, quando eu estiver passando pela região que vocês estão pedindo o vídeo, eu passo por lá, o maior prazer, tá bom? Um pouquinho só de calma. Esse bairro aqui, pessoal, é um bairro bastante antigo aqui de Mojiguassu. Mas é um bairro bom também. Aqui eu estou bem na divisa da Vila Leila com a Vila São Carlos. O povo do interior tem, ó, tem um hábito de andar no meio da rua. Na área central até que nem tanto, mas nos bairros mais afastados. Tem que tomar cuidado, ficar atento, porque o pessoal anda no meio da rua. Mas é costume, né, do povo do interior. Essa é a rua Aguaí. Esse bairro aqui, pessoal, tem... Todas as ruas têm nome de cidade do estado de São Paulo. Olha lá, o vento levou o chapéu do senhor. Tá ventando bastante hoje. Aí o vento acaba trazendo sujeira pro meio da rua, né? Olha aqui, ó, acho que podaram alguma árvore aqui por perto. Com a ventania e tá levando... Trazendo os pedaços dos galhos das árvores, da árvore, tudo aqui pro meio da rua. Vamos até ali a Praça Santos. No Joguaçu tem muita moto. Aqui você tem que tomar cuidado também com o motociclista. Porque tem muitas motos aqui. Aqui, pessoal, essa praça é a Praça Santos. Aqui acontece, aos domingos, a feira do carro. Em torno dessa praça toda, as ruas aqui ao redor. Se você quer comprar um carro usado, vem dar uma voltinha aqui no domingo. Comprar direto de particular, né, sem ser de loja, de agência. Vem dar uma voltinha aqui no domingo que você, com toda certeza, vai encontrar um carro aí. Que vai encaixar aí no seu orçamento, no seu gosto. Tem muitos carros por aqui. Cacheio aqui, ó. Virar aqui à direita. Vamos sair aqui na Avenida Bandeirantes. Como o tempo tá passando rápido, né, gente? Olha, a gente já tá na última semana do mês de maio. Quem diria isso, hein? Mês que vem, mês de junho. Mês do meu aniversário. Dia 28 de junho, se Deus permitir, completo mais um ano de vida. Estamos chegando aqui na Avenida Júlio Xavier da Silva, no Parque Cidade Nova. Vamos passar aqui pela Júlio Xavier da Silva, vamos dar uma olhadinha aqui com o que tá. Pra quem gosta de caminhar, pedalar, morar aqui na Zona Norte é uma beleza, porque, como vocês estão vendo aí, é bem plano a cidade. Já lá na Zona Sul, onde eu moro, o terreno é bastante acidentado. Cheio de sobe e desce. Pessoal, aqui é onde acontece a vida noturna guassuana. Aqui é onde tem uns barzinhos, é onde os jovens se reúnem sexta, sábado, domingo. Fica bastante movimentado aqui. O pessoal para os carros aí, ficam aí conversando, comendo, bebendo. E acontece muita blitz da polícia, ao final de semana aqui. Tem uns bares bem bons aqui, viu? Tem bastante gente da região aqui de Mojiguassu que vem. Que vem aqui à noite, ao final de semana. Tem um bar aqui, o Botiquim, que é muito conhecido. E é bom, eu já vi nesse bar algumas vezes, eu recomendo, é bem bom. O trânsito aqui de final de semana fica bem carregado. Rapaziada, vem passear aqui, né? A partir de sexta-feira agora... Sexta-feira agora, acho que vai ser dia 27, se eu não me engano, vai começar até a feira noturna aqui em Mojiguassu. É um pedido, faz tempo que a população guassuana vem pedindo. E vai acontecer a partir de sexta-feira agora, fica a partir das 18 horas, a feira noturna. Vai ser aqui na zona norte da cidade, lá na Avenida Abílio Caveanha. Tem vídeo já no canal falando sobre essa avenida. Então, sexta-feira começa a feira noturna aqui de Mojiguassu. Na cidade vizinha de Estiva Gerbi já tem, Mojimirim também já tem. E era um pedido aqui dos guassuanos e a prefeitura atendeu. A partir de sexta-feira, então, teremos feira noturna. Mais uma opção de lazer, de passeio, né? Estamos agora no BNH. Não, aqui ainda é parte de Cidade Nova. BNH é daquele muro branco ali, ó, como está escrito Binho, pra frente. Na verdade, o nome do bairro aqui é Nossa Senhora das Graças. Aí começa a partir daqui. Mas como quem construiu essas casas foi o BNH, acho que nem existe mais, não sei se tem. Era um órgão do governo, né, esse BNH. Então ficou conhecido como o bairro do BNH aqui. Mas o nome certo é Nossa Senhora das Graças. Se você mora aqui, é inscrito no canal, sabe de toda essa história, certinho como foi, deixa aí nos comentários pra nós. Isso aqui é a Avenida Melvin Jones. Mas lá no fundo da imagem dá pra ver já um pedaço da Zona Norte, aliás, da Zona Sul, aonde eu moro lá. Dá pra ver que é mais alto, né? Lá tem bastante subida. Eu andei muito de bicicleta por aqui. Quando eu era adolescente, vinha passear com os meus amigos. Porque essa praça aqui, pessoal, bem na frente das imagens, dentro dessas árvores, essa aqui é a Praça das Crianças. E essa praça era muito gostosa quando a gente era... Quando eu era mais novo, né? Lá nos anos 80, 80 e alguma coisa. A gente vinha muito nessa praça. Aquela ainda é uma praça bonita, mas ela era mais cuidada. Tinha bastante brinquedo aqui pras crianças. Ainda existe, tá aqui ainda, ó. Mas já não é mais como era antes. Aqui tem um bar muito legal. Campanela. Esse bar aqui é antigo e muito gostoso. Frequentei muito aí. Estamos saindo aqui próximo da antiga rodoviária, né? Porque Mojiguaçu, como vocês sabem, ainda continua sem rodoviária. Ou melhor, a rodoviária tá lá no posto de combustível. E hoje um inscrito deixou lá no canal um comentário que o dono do posto de combustível tá proibindo o pessoal que utiliza ônibus parar os carros. Vamos passar lá, pessoal. Vamos passar lá juntos. Em volta do posto, ali da avenida em volta, ou lá dentro do estacionamento do posto, diz que ele tá ameaçando até a guinchar os carros. Gente, isso não sou eu que tô dizendo, tá? É um inscrito que deixou um comentário lá no no vídeo. Só tô falando aqui o que ele deixou lá pra mim. Ele tá indignado porque ele trabalha em Campinas, ele toma ônibus todos os dias de manhã e ele vem com o carro. Até ele vinha com o carro e deixava no estacionamento da rodoviária. Como não tem mais rodoviária tá aqui no posto, ele disse que a intenção é deixar o carro aqui, mas diz que o dono do posto não quer. Aí eles tão parando aqui na avenida, em volta aqui, mas ele tá segundo o inscrito, ele não quer. Ele falou que se deixar os carros aí, ele vai mandar guinchar. Então, sei lá, né, gente? A prefeitura tem que rever essa questão da rodoviária rápida, é resolver essa situação pros usuários, né? Tem muita gente que mora aqui em Mojiguassu que trabalha em Jaguariúna, em Campinas, na Olambra, e precisa, né? Utiliza o ônibus todos os dias. Olha lá, tem uns carros parados ali, como vocês podem ver do lado esquerdo da imagem, ó. Com toda certeza é de usuários de ônibus. Que utilizam os ônibus pra ir trabalhar. E... Segundo o que ele disse, não pode, tá pro... Aliás, o dono do posto tá pedindo pra eles não colocarem lá, senão ele vai mandar guinchar os carros. Não sei se o dono do posto tá certo, se ali é proibido de estacionar. Eu só tô falando pra vocês aqui o comentário que o inscrito deixou lá, né? Lá, tá até saindo um ônibus, ó. De lá da rodoviária, né? O posto virou rodoviária, lá. Tá saindo um ônibus da Santa Cruz que vai pra São Paulo, Campinas e São Paulo. Aí eu... Aqui é a rodoviária, nesse posto, pessoal. Uma vergonha, né? Uma cidade que nem Mojiguassu. Aí, dos 200 mil habitantes, uma cidade desse tamanho, população não ter uma rodoviária decente pra poder pegar o ônibus, tomar um ônibus, né? Pra... Pra ir viajar ou pra esperar aí um parente. Aí, pessoal, esse ônibus aí, ó. Ele vai pra Campinas e São Paulo, vai pra Espírito Santo do Pinhal também. torcer aí pra que a prefeitura resolva essa situação aí num tempo bem rápido, né? Essa é a Avenida Brasil. Essa Avenida vai ficar muito linda. Ela tá em obras ainda, mas ela vai ficar bonita. A prefeitura plantou aqui, ó, um corredor de IP rosa. Essas árvores aqui, pessoal, do lado esquerdo, aí tá dando pra ver, né? Essas mudas aí que foram plantadas. Deixa eu mudar de faixa aqui, eu vou passar mais próximo pra vocês. Aí, ó. É tudo IP rosa. Agora vocês calculem quando essas árvores se formar e ela florir. Vai ficar um corredor aqui de IP rosa. Vai ficar muito bonito, né? Acho que ainda vai demorar aí mais, sei lá, uns dois, três, quatro anos pra isso acontecer. Mas vai ficar bonito. Bom, pessoal, vamos encerrando mais esse vídeo por aqui, né? Já tá bem longo o vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, curte, compartilha, comenta. Fica mais esse vídeo pra conta. Fica aqui o encontro marcado até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Que Deus possa abençoar e guardar vocês. Muita saúde. E a gente se vê. Tá bom? Forte abraço. Não esqueça lá do seu like, do seu joinha. Fui!